Música 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 Para quem você se diz uma política, ele não pode vir as desculpas em que você pode virar. Porque no meio deles somos mais melhor. E temos também, mais ainda mais uma vez. Nós estamos sempre em casa. Temos mais uma vez l'associação Zima e o o nome da Ties. Seu de dizer... é uma marca ataca. E tudo isso? O que você vai ver se dizer não é que você vai falar assim, você vai falar isso aqui. Me diga! Nós estamos falando. Todos estão falando. Não falam, mas quem está. Associações imãs ou almas o que as caixas. Nós temos um trabalho, nós temos uma caixa de distribuição. Nós temos confiores com os nossos sabos. Hoje, o presidente Bacisal a usado um sabão que a vítido. Sem ninguém atorou. Nós não estamos entendendo distribuímos. Não! Hoje ele pode falar porque eles têm os pouxões. o que é isso? que o que é isso? o que é isso? o que é isso?